Como vocês estão vendo, um dinas meu da Puxa Gang acabou de chegar E hoje eu vou fazer o unboxing dele Então, bem, eu vou tirar da caixa primeiro Agora, bem, o pacote Só que eu não consegui abrir mesmo Ele aqui rasgado Então, bem, eu vou tirar isso daqui Claro que eu vou ter que cortar Porque eu não tenho quatro mãos Aqui está o pacote Onde o dinas da Puxa Gang está bem Como eu já disse no vídeo meu O dinas da Puxa Gang São os meus favoritos da Puxa Gang Mas que a Puxa Gang não tem um modelo tão bons De se dizer que são bons Bem, vou abrir esse negócio aqui Ou só pegar o dinas por aqui E aqui está o James da Puxa Gang Tem umas coisas aqui, Metal Engine 3 mais Bem, basicamente, umas coisas que eu vou botar aqui Aqui está o James E aqui está o James Puxa Gang Eu realmente gosto desse modelo E o rosto dele é realmente muito bem feito Parece realmente a versão cheia E tem até umas iluminações aqui no rosto dele Só que como a câmera está querendo focar Acho que vocês não vão conseguir ver Mas agora eu vou tirar o James da embalagem Bem, estou tentando tirar aqui Mas esse negócio aqui eu não vou ver Porque eu já disse que tem quatro mãos Mas aqui está o James Já está quase fora da embalagem Mas vou tentar tirar ele com cuidado Pois eu quero continuar com a embalagem Bem, como eu disse Eu queria tomar cuidado Mas bem, é que a borracha do meu mentira Mas aqui está o James 100% novo E pronto Para ser usado E realmente ele até está brigando Aqui no James Claro, porque Como a câmera do celular não é boa Não está aparecendo Isso aí Está aparecendo aqui Então, mas é rosto Mas aqui está O James da Puxa Gang Está aqui a forma dele Está aqui esse negócio Que deve ser o apito dele Aqui está o Tinder dele E as rodas dele Eu realmente gostei do James da Puxa Gang E é um modelo muito bom Parece até um pouco Com o Adventures Mas só que O cara da Adventures Tem mais detalhes É menor E tem Uma roda pequenininha Aqui na frente Mas é isso Agora vamos parar o tamanho dele Aqui estão meus Adventures Não Adventures não Porque o Charon E tal Eduardo Hino Yashima E Hugo Que é da Adventures Mais grande Igual E aqui Está o James Primeira coisa que eu vou comparar É ele com o Edward E Bem Como sempre O rosto do Edward É bem maior do que Entre todos os outros três Porque Por algum motivo A Matthew quis fazer O rosto do Edward Gigante Bem Agora vamos pegar De exemplo O Rimmel A Shima E Hugo Não Vão fazer diferença E Comparando O rosto do James É um pouco menor Do que o rosto do Rimmel Mas As medidas dele São quase a mesma Bem É isso Agora Eu tenho um outro Na minha coleção E no caso É um James Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E eu realmente Gostei desse James E Adeus Tchau Tchau